que era espírita ou alguma coisa assim? Não, minha família não. Minha família, eu sou filho, sou neto, bisneto italiano. Então, o catolicismo era muito arraigado ali. E eu era muito inconstante no sentido de não aceitar respostas simplistas. Tipo, você tem que fazer, você tem que ir. Quer dizer, não, eu não tenho que ir. Eu não me sinto à vontade indo. Então, por exemplo, você tem que estudar isso. Quando você tem uma família muito bem sedimentada e uma mãe... Meu pai era um homem muito silencioso. Porque, às vezes, eu acho até estranho quando falo muito da minha mãe e falo pouco do meu pai. Parece que meu pai não tem o mesmo peso de valor espiritual que ela. Não, é que meu pai era um homem silencioso. Meu pai, você falava algo para ele assim. Por exemplo, como está indo a sua profissão no Rio de Janeiro? Está indo bem? Aí você dizia, não, está indo bem, está indo bem. Quanto você está recebendo no momento? Ah, eu estou recebendo X, que era três vezes mais do que ele ganhava, por exemplo. Aí passava-se 15 minutos. E ele dizia, bom, muito bom. Isso me deixa tranquilo. Você está bem, muito bom. Mas isso era meia hora depois. Entendi. Ao contrário da minha mãe, com quem eu tenho a personalidade muito mais próxima, que era um, dois, três, quatro. É passe de dança, academia de balé. Um, dois, três, quatro. Entendeu? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Parece que é um Deus separativista, que ele tem escolhido. O que escolhe essa de escolhido? Que é essa coisa que a gente se prega em algumas religiões. As pessoas engolem um negócio desse e não raciocinam, não é verdade? Exatamente. Como é que nós somos os escolhidos? Espera aí, então eu não quero esse Deus para mim. Eu não quero esse Cristo para mim. Não faz sentido. Não, para mim eu não quero. Você fica com ele para você. Um Deus, um Cristo, um homem dessa magnitude, que escolhe os seus e alija os outros, quer dizer, então escolhe a mim e diz, não, ele, ele eu não quero. Espera aí, o cara não raciocina, né? Que fica sem lógica. Um criador, uma pessoa do bem, iluminada e tal. E minha mãe falava assim, ah, não, vai pesquisando, aí você vai achar. Vai procurando. Vai pesquisando. Uma hora você vai achar, hein? Pode ir, vai questionando mesmo, isso mesmo e tal. Aí chegou uma hora que eu encontrei um primeiro livro, que era um livro escografado pelo Chico, A Vida Continua. Livro de muito menino. Aí eu li, falei, uau, opa, opa, esse negócio aqui é bom. Aqui eu já estou achando que é legal. Já estou achando que assim, eu posso, eu quero, eu consigo. Causa, efeito, ação, reação, lei de retorno. Uma oportunidade igual para todo mundo. Uns estão mais na frente, uns mais no meio, outros atrás, mas todo mundo vai chegar. Quem está na frente está puxando quem está atrás, quem está no atrás vai batalhando para ir para frente, mas todo mundo vai chegar. Quer dizer, não tem esse negócio, está na minha mão a escolha. Aí eu falei, opa, isso aqui eu quero. Aí comecei a estudar. Então, claro, fui logo para os livros de Kardec, livros dos espíritos e tudo e tal. Essa história é uma história muito complexa para ser contada, porque ela é longa. Mas ela consta num livro, que deve ser encontrada por aí, chamado Como ou Porquê Me Tornei Espírita. Eu acho que eu voltei por causa... Eu copiei. Eu tirei essa parte e entreguei para o autor. Porque eu terminei de dar os depoimentos. Agora vai ser lançada a minha biografia esse ano. pela editora Agir e a Edouro e elas são os selos da Nova Fronteira, que é a maior editora do Brasil. É a Nova Fronteira. Eu já acabei de dar os depoimentos. Eu peguei o livro e passei para o autor para tirar umas partes de lá. Ali está muito mais completo essa história de como eu cheguei ali. E não fui podado. Está bom para você? Está. Ah, mas ela gosta muito da igreja carismática. Ótimo, está bom. Tanto que ela, depois de nós adultos, com escolhas diferentes, todos nós, quando perguntavam para ela qual era a escolha dela, mamãe, qual é a sua religião, ela dizia assim, essa, ela dizia, é deselegante perguntar isso para uma mãe, ela dizia. Não se pergunta a uma mãe qual é a escolha religiosa ou filosófica dela. Mãe não tem religião nem escolha filosófica. A escolha da mãe é aquela que os filhos escolheram. Eu sou espírita, porque o Renato é espírita, eu sou carismática, porque ela é carismática, e se ele for evangélico, eu serei evangélica. Então, isso é uma democracia maravilhosa numa casa. E a sabedoria, a resposta. Então, ela dizia, eu sou tudo isso, porque eles são tudo isso. Eu sou a escolha que eles fizeram. Então, eu achava legal isso. E a partir daí, me tornei muito menino, jovem, espírita, e mandei ver, fui estudar sozinho, pesquisar, pesquisar e tal.